É isso aí que é o assalto Parou, 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 não atira, não atira, levantaram a mão Calma rapaziada, é policial Mas é policial O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Calma, cara, calma, calma Que pariu, cara, fica atirando Prevista aí, vê se tem alguma coisa Não tem nada aí Mas é policial Ele vai botar por quebra de imersão